Fortaleza espiritual. Você vai arrumar um coador de pano, uma colher de pau e vai pela manhã se fortalecer espiritualmente, fazendo um cafezinho para os pretos velhos, para os amparadores pretos velhos. Então, você vai passando o cafezinho com este cheiro gostoso, este aroma gostoso e mexendo com a colherzinha de pau devagarinho dentro do coador de pano, você vai falando, amados amparadores espirituais, no meu caso, Pai Tomé, Vozinha Catarina e todos os demais. Nós estamos coando este cafezinho por esta manhã maravilhosa, rogando forças espirituais, agradecendo os amados amparadores e nos fortalecendo. O pó de café tem a propriedade de fortalecer. Você sabe que uma xícara de café pela manhã, para quem tem o hábito de tomá-la, representa muito, acontece inclusive nas comunidades carentes, as quais eu ajudo. Muitas vezes, por exemplo, na comunidade cigana, se a pessoa não tomar uma xícara de café pela manhã, ela sente até dor de cabeça. Então, amados, vamos fazer. Aqueles que possuem fé podem oferecer uma xicrinha de café aos amados pretos velhos. Mas, se a sua fé, sua religião for outra, não tem problema. O importante é você sentir a fortaleza no cheiro, na energia espiritual que emana de um coador de pano, de um pó de café e uma colher de pau pela manhã. Gente, é tanta coisa linda que existe, simples e maravilhosa. Porque a vida é simples, não complica não. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.